Devoltos corramos a Mãe de Jesus, ao Seu Santuário que é graça pelos Mãe Santa de Deus e nossa também, protege-nos. Queridas Mães, convido todas vocês a participarem neste ano da Romaria das Mães, de forma virtual, onde estaremos juntas rezando e pedindo a graça de Deus sobre todas nós. É o momento de nos fortificarmos na nossa maternidade, de nos espelharmos em Nossa Senhora e testemunharmos que Maria está conosco, que Maria é o nosso exemplo e a ela nós devemos também seguir, porque ela sempre nos leva ao Seu Filho Jesus. Vão participar conosco! E aí Obrigado.